Oi galerinha, o vídeo de hoje é um vlog do meu dia, aí eu vou filmar pra vocês, mostrar pra vocês na verdade né, e é isso, se você gostar do vídeo deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Gente, estamos indo aqui procurar uma passoura. Olha, Marcelo aqui que a gente vai andar de cavalo e de égua. Tá bom. Tá bom. Olha lá a outra cela pra tu, essa aqui é a minha. Não, essa é a minha. Daqui a lá é a tua. Não, essa aqui é a cela aqui no próximo ano. Gente, vamos baixando a passoura. Não tá bebendo aí, olha aí. Tá debaixo aqui não. Não tá na casa com a logra não? Achei. Foi eu que falei. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É bem aqui. É bem aqui, esses pés bem. Pé de algodão. Pé de laranja. Não, aquele outro lá. É. Tchau. 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 Tá bom. Agora, gente A gente tá arrancando um coquinho A gente tá arrancando um coquinho Do cun Aí, ó A gente tá arrancando um coquinho 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 O que é isso? A gente tá arrancando um coquinho 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 O que é isso? O que é isso? A gente tá arrancando um coquinho